Aquela gay, maquiada, que trabalha na loja de maquiagem. Então eu me vi muito naquele personagem. Passar por cima disso pra agradar os outros. Nunca ninguém vai olhar pra mim. Oi, moris! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal? Gente, quanto tempo eu não fazia um vídeo desse tipo. E eu quero juntar aqui tudo que me impactou e tem me impactado nos últimos tempos. Adoro ver um vídeo de queridinhos, de favoritos. Não vou falar só sobre produtos de beleza. Temos um pouco de tudo aqui. Então te convido a ficar comigo, que tem muita coisa legal pra compartilhar com vocês. Bora começar? Vou começar diferente dessa vez. Vou começar diferente. Vou falar sobre uma peça fashion que, assim, ganhou meu coração. Que bom que eu trouxe esse bonitinho pra casa. É um pouco matador, é um pouco matador. O Adidas, gente. O tão famoso Adidas Samba. Esse modelinho aqui da Adidas, ó, que tá bombando na gringa. Aqui no Brasil também, os fashionistas. No Instagram, eu não vejo um europeu que não esteja usando este tênis. E olha, eu comprei antes de viajar, hein? Mas sério, na Europa tá estouradaço. Aqui também, esse modelo aqui tá super tendência. Não sei quem reviveu, porque é o modelo antigo da Adidas, né? Na verdade. Não é uma novidade. Aqui no Brasil tá super difícil de encontrar. Mas eu comprei um pouquinho antes de viajar. É... Comprei no 43. Eu costo 43, 44. Mas só tinha 43. Então, eu falei, tá. Vai esse aí mesmo. E aí, eu comprei. E, gente. Eu tenho usado muito. E eu acho que ele combina com tudo. Ele fica muito bonito em vários looks. Então, assim. Que bom que eu trouxe essa belezinha pra casa. E aí, meu povo. Pra quem gosta de coisas de casa. Também já vou favoritar as coisinhas de casa. É... Que, assim. Mudaram a minha vida, os meus dias nos últimos tempos. Vou começar, obviamente, falando dos meus cheirinhos. Que, gente. Não tem como falar de favoritos, de queridinhos. Sem falar da minha linha, né? Da minha linha de aromas. LS Home Scent. Esse aqui é o Blank. Essa embalagem é uma das minhas queridinhas. Uma das minhas favoritas. E não só a embalagem, gente. O cheiro do Blank é tudo. Vou perfumar aqui. Vamos ver se vocês sentem aí do outro lado. Ai, sério. Que delícia. Vou deixar o site aqui embaixo. Outro dia, uma seguidora comentou. Ah, mas você devia parcelar, gente. Mas no site parcela, tá? Só ir lá no site que dá pra parcelar, sim. No cartão de crédito. Entrega no Brasil todo. Infelizmente, a gente não consegue enviar pra fora. Mas no Brasil todo. Você pode comprar. Tem o kitzinho com as miniaturas também. Caso você queira conhecer todas as fragrâncias, né? Antes de comprar. Então, pode comprar sem medo. Que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Tem umas coisinhas que eu ainda não conhecia. Bom, vou começar por um que eu já uso há muito tempo. E que eu adoro. Que é esse aqui, ó. Zip Lustra Móveis. Primeiro que eu acho o cheiro disso aqui maravilhoso. Aquele cheirinho, assim, de limpeza, sabe? De casa limpa. Então, toda vez que eu limpo os móveis. Que eu jogo ele, assim, né? Que eu borrifo ele. E venho com o paninho. Depois o ambiente já vai ficando com aquele cheiro gostoso de limpeza. Então, eu amo. Ele não fica... Não deixa os móveis encebados. Dá um brilho bonito. É... Ajuda ali, né? A segurar menos pó. Então, vai durar por mais tempo a sua faxina. Sério. Eu sou apaixonado nisso aqui. Fora que ele é muito prático. Porque ele é aerosol. Então, você só... Tchuu, tchuu, tchuu. Vem com o paninho. Limpa tudo. Esse produto, gente. Eu não conhecia. Eu comprei outro dia. Porque eu tava precisando de um produto um pouquinho mais potente. Pra limpar a bancada da cozinha e tudo mais. E eu acabei pegando esse aqui da Veja. Que eu não conhecia. É o Power Fusion de laranja bicarbonato de sódio. E álcool. Gente, além de ter um cheirinho super agradável de laranja. Cheirinho assim... Ai, eu adoro o cheiro de limpeza. Sou só eu? Comenta aí se você tá meio assim. Acho que a parte mais satisfatória da faxina. É quando tá tudo cheirosinho. Tudo perfumado. E eu gosto de usar vários produtos, né? Então, é aquele mix dos produtos. Mais o meu cheirinho no final. Ai, é um dos meus cheiros favoritos. Se eu pudesse botar num potinho, eu colocava. E esse aqui, eu tô usando bastante pra limpar a bancada da cozinha. Porque eu usava o meu dos Estados Unidos, né? Aquele que eu trago da Clorox. Porém, tá acabando. Então, eu tô racionando, né? Porque se tivesse fácil... Aliás, que nem Clorox eu tenho encontrado fácil. Mas, triste. E aí, esse aqui ganhou meu coração. Você joga ali na bancada da cozinha. Principalmente minha pedra branca. Limpa super bem. Dá um brilho. Fica incrível. Então, donas de casa. Donas de casa. Fica a dica. Uau! Desengordurante. Eu tenho usado muito pra limpar o fogão, né? Já contei aqui várias vezes. Pensa num trenzinho que fica sujo. É o fogão. Você faz um arroz, ele suja. Não sei o que acontece. E aí, eu tenho usado muito esse desengordurante. Ele também tem um cheirinho super gostoso. Tira todas as cracas ali. Rapidinho. Derrete tudo. Passa uma buchinha. Depois vem com um paninho. E tá tudo limpo. Às vezes eu uso até no chão, tá? Pra tirar. Às vezes com um pouquinho engordurado. Voa um pouquinho de gordura e tal. Então, eu uso ele também no chão. E até na parte onde fica a fraldinha dos cachorros. Às vezes fica um pouco encebadinho. Aí eu uso um pouquinho dele. Depois venho com um mop e tá resolvido. Então, muito bom. Baratinho. E funciona. Temos duas coisas de cozinha. Primeiro deles, gente. É meio triste eu favoritar isso. Porque não tem aqui no Brasil, meninas. Não tem no Brasil. Porém, como eu tenho um público muito grande em Portugal. Eu resolvi favoritar sim. Porque, gente. Que delícia. É um azeite da Galo. Infelizmente, esse aqui ainda não tem no Brasil. A gente tem Galo no Brasil. Mas esse aqui ainda não. Fumado. O que é fumado? Defumado. Gente, isso aqui. Pra botar, tipo, em cima da pizza. Pra finalizar uma receita. Ele é muito, muito incrível. Sério. Eu poderia viver numa defumadora. Porque tudo que é defumado, eu amo. Isso aqui dá um gostinho especial. A gente pegou, comprou também o de trufa. Que a gente ainda não abriu. E o de manjericão. Que também é muito gostoso. Na pizza fica espetacular. Mas esse aqui, sem dúvidas, é meu queridinho. Vale muito a pena. Galera de Portugal. Comprei no continente. Baratinho. E é maravilhoso. Se você estiver planejando uma viagem pra Portugal. Ou alguém tá vindo de Portugal. Pede pra trazer. Porque, ó. É pequenininho. E espetacular. Pra botar em cima de um queijo. Uma brusqueta. Enfim, o céu é o limite. Outra coisa. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que toma café, né? A gente tem a máquina de café aqui. Marcelinho começou a tomar café faz pouco tempo. Mas eu, particularmente, não consigo, gente. Eu tô até tentando. Porque o café me dá um gás. Mas aí, esses dias, tinha acabado as cápsulas de café. E veio um ad pra mim da Douty Gusto. E aí, eu fui lá. Era uma caixa que você podia escolher os valores. Os sabores variados. E aí, gente. Eu peguei vários, né? E, inclusive, esse aqui, ó. Caputino de doce de leite. Cara, isso aqui. Ficar segurando pra não fazer vários desse aqui por dia. Porque é muito gostoso. Eu não sei dizer pra vocês se ele tem café. Mas eu acredito que tenha nesse aqui. Porque eu fiz outro dia o chocotino. Achei uma delícia também. Porém, não tem café. E aí, qual que era a minha intenção? Mandar um cafezinho pra dentro, né? Dar um up. Porque ela me pedia conforto, sabe? Inclusive, se quiserem me enviar. Tô aceitando. Outra coisa, no geral. Cara, o que seria de mim ser o meu fonezinho? Meu fonezinho, não, né? Na verdade, ele é um fonezão. Mas eu tenho usado isso daqui todos os dias pra caminhar. É ótimo porque ele isola bem o barulho. Então, você fica ali no seu mundinho. Ouvindo sua música. Ouvindo seu podcast. Que eu tô viciado em podcast. Já falei pra vocês, né? Eu quero muito ir num podcast, gente. Me indiquem pros podcasts. Quero ser convidado pra ir lá falar da vida. Contar os caos. Contar as histórias. Ótimo negocinho. E vou ouvindo o podcast. Vou ouvindo umas entrevistas. Me inspirando um pouco nas histórias das pessoas. Então, tem sido muito gostoso. E esse fone aqui é da Beats. Não é aquela coisa, nossa, super barata. Mas aí você vai, carrega ele. Ele é bluetooth. Então, não tem fio. Até pra usar aqui em casa. Tipo, ah, eu coloco ali o podcast no celular pra ouvir. E vou fazendo minhas coisas. Vou com fone. Daí o celular pode ficar carregando. E eu vou que vou. E é maravilhoso. Bom, e aí, meu povo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar sobre os produtos. E aí, lá no final, eu falo sobre série, filme. Enfim, coisinhas que eu assisti. E que eu quero compartilhar com vocês. Combinado? Bora começar com skincare. E pra falar, começar a falar de skincare, tem que falar sobre isso aqui, gente. Isso aqui é um skincare em cápsula. Da dona Bianchi. É Lift Skin Caps. E aqui nós temos retinol, vitamina C, ácido hialurônico, luteína, nutricolin, cobre quelato, zinco. Pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu já tenho tomado há uns dois meses e meio, né? Desde quando eu fiz publicidade com eles sobre esse produto aqui, eu tenho tomado. Inclusive, quando acabou, eu pedi mais. E tem um estoquinho agora, graças a Deus. Levei na viagem, tomei todos os dias. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Eu tenho sentido que minha pele tá muito mais bonita. Pode ser um monte de coisas. E acho que a vida da gente é, né? Tem um monte de coisa até o lado. Um skincare, tomar bastante água, dieta, os exercícios e tudo mais. Mas isso aqui ganhou meu coração. Não sei mais viver sem. Todos os dias eu vou lá, acordo. Já vou lá no meu cantinho dos suplementos. Tomo ele, tomo meu centro, tomo todos os suplementos. Mas esse aqui eu tinha que dividir com vocês. Porque, olha, eu achei diferente, né? Por ser com ativos de skincare. E estou amando. E é bom que serve pro corpo inteiro, né? Um tônico. Ha-ha! Cara, o que é isso aqui, Paula's Choice? Isso aqui, gente. É a maravilha num liquidozinho que você passa na cara. E a pele fica linda. A pele fica com glow. A pele fica cuidada. Esse aqui, gente, é novidade. Nem tenho usado há tanto tempo. Mas desde que eu comecei a usar, eu já garrei amor. Que é a vitamina C de Bianchi. Novidade aí na área. Eles acabaram de lançar, sei lá, tem 10 dias, 15 dias. É a Vita C18. Gente, isso aqui. Acho que de todas as vitaminas C que eu já usei, é a mais gostosa. Ela tem um cheirinho super agradável. Porque a vitamina C, geralmente, tem um cheirinho característico. Não importa a marca. Eu já usei de várias. Sempre tem um cheirinho estranho. Essa aqui é super cheirosinha. Além de todos os benefícios, né? De ser antioxidante. Ajuda aí na poluição. Enfim, né? Tipo, no envelhecimento precoce da pele e tudo mais. Deixa a pele com glow. Hidratada. É apaixonante isso aqui. Área dos olhos, minha gente. Eu confesso que eu não sou a pessoa que se empolga tanto pra passar. Mas eu tenho tentado incluir esse passo na minha rotina. Porque eu sei que faz diferença. Principalmente, né? Tô chegando aí nos 35. Essa área aqui já começa a ficar um pouquinho mais maracujá de gaveta e tudo mais. Então, eu tenho tentado. Pelo menos assim, no pré-maquiagem essencial, eu tenho que passar um creminho pra área dos olhos. Pra evitar de vincar aqui o corretivo. Deixar tudo bonitinho. E essa área bem hidratada. O meu, queridinho da vida, é o da Clinique. O Moisture Surge. Porém, acabou. Acabou. Não repus ainda. Aí eu fui caçar o que eu tinha de creminho de olhos. E tinha o Clare da Profuse. Lá no banheiro. Eu falei, vou levar ele pra penteadeira. Pra eu poder usar aí no pré-make. Gente, tô amando esse negócio aqui. Ele hidrata. Ele tem uma corzinha que ele já dá uma iluminada aqui na parte de baixo dos olhos. Inclusive, uma amiga pediu indicação de creme pra olheira. Eu indiquei esse daqui. Ela falou que amou. Eu não tenho muita olheira. Tá? Não posso vir aqui e falar, nossa, é ótimo pra olheira. Eu não tenho muita olheira. Então, já é uma vantagem. Porém, ele deixa aqui super hidratado. Outro hidratante. Nesse caso aqui, eu uso mais no pré-make. Não no skincare. Porque eu tenho dó. Confesso. Mas toda vez que eu vou maquiar, eu acabo virando e pegando ele. Assim, por mais que eu tente dar uma racionada pra não gastar tudo. Mas, enfim. É esse aqui, gente. Da Dona Mac. O Skin Balm. Da linha Hyper Real. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. A pele fica um veludo. Sabe? Também dá um brilho bonito. Aquele dia, ai, não quero usar maquiagem. Só quero estar com a pele de bonita. Eu uso ele com toda certeza. Depois do protetor solar. E tá resolvido o meu problema. No pré-maquiagem. Hidrata, que é uma maravilha. Prepara bem a pele pra receber a make. É apaixonante. Fora que ele tem um cheirinho super gostoso. Sério, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida quando isso aqui acabar. Vou comprar outro, né? O drama. O drama da pessoa. Protetor solar. Obviamente, a gente tem que falar sobre proteção solar. Último passo aí fixo do meu skincare. Essential Eye Control. Da Bianchi também. Olha, poderia estar sendo pago. Ainda. Não estou. Mas eu tenho que dividir com vocês. Porque foram produtos que entraram na minha vida. Através de uma publicidade. Skincaps e esse aqui. E eu mantive pra vida. Porque é muito bom. Isso aqui eu uso todos os dias. Antes de caminhar. Quando eu volto. Que eu tomo meu banho. Que eu faço meu skincare. Uso de novo. Ele é ótimo. A pele fica bonita. Não fica oleosa. Não dá textura. Então, assim. Ele some na pele. E protege. Que é uma maravilha. Em Portugal, a gente pegou vários dias de calor. De sol intenso. E isso aqui que me protegeu. Esse aqui. Ah, esse aqui. Esse aqui foi o presente do Marcelinho, gente. Carmel de Fini. Aquele produto que tá super bombando nas redes sociais. No TikTok. No Instagram. Não. Hidratante labial de Fini. Bom, eu amo Fini. E a Fini. Né? Entrou nessa de cabeça. E eles fizeram. Tem bananinha. É... Dentadura. Beijo. Que eu ainda não testei. Nem bananinha, nem beijo. Esse aqui é o Dentadura. E, gente. Bom, eu já tava amando o Carmel. Eu tinha comprado um... Um normal. Esse aqui. Parece que você tá estregando. Uma balinha Fini na boca. É muito gostoso. O saborzinho disso aqui. Hidrata. Deixa o lábio super bonito. Não tem como não se apaixonar. E aí, vamos para as makes, não é mesmo? Eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. Então, vamos começar. Primeira coisa. Mais um produtinho de Bianchi. É, gente. Não tem jeito. Quando a marca entra na vida da gente. A gente, né? Sai testando tudo. E quando é bom. A gente, além de indicar e fechar a publicidade. A gente leva pra vida. Então, eu tinha que... Várias coisas entraram realmente na minha vida. E esse aqui é o Glow Primer. Que vocês sabem. Quem me acompanha aqui sabe que eu uso muito. Tempo. As primeiras vezes eu comprei pra testar. Me apaixonei. Nunca mais parei de comprar. E aí, eles reformularam. Eles trocaram a embalagem. Agora a embalagem é pump. Antes era aquele conta-gotas. Que eu também acho que era meio chatinho. Tá mais fluido agora também. Tá mais levinho. Tá mais fácil de espalhar na pele. E tudo mais. E além de dar aqueles efeitos que a gente ama. De aumentar a durabilidade da maquiagem. De reduzir ali um pouquinho de linhas. Ele tem efeito tensor. Então, ele dá uma seguradinha na pele. De dar um trato ali nos poros. De dar uma sumidinha com os poros. Ele também trata. Então, ele tem niacinamida na composição. Ótimo pra quem tem pele oleosa. Acneica, enfim. E tem também o primer normal. Estúdio Primer. Que é pra quem prefere um efeito mate. Esse aqui, ele dá uma iluminada na pele. Então, se você quiser um efeito mais mate. Tem o Estúdio Primer também. Mas esse aqui. Meu querido. Base. Também não tem como eu não falar dessa maravilhinha aqui. A Color Reader Repair. Também da Biang. Foi lançada agorinha. Um pouco antes da gente viajar. Fiz o trabalho sobre ela. E outro produto que entrou pra minha vida. Eu usava todos os dias, praticamente, da viagem. Na verdade, eu intercalei. Entre ela e a da Shiglen. Tinha dia que eu usava a da Shiglen e tal. Que é ótima também. Mas hoje eu tinha que falar sobre essa aqui. Porque, o que acontece? Além dela deixar a pele linda. Ela espalha super bem. Ela tem vários tons. O que é ótimo. A brande tanto pele mais clara, pele mais escura. Então, eles arrasaram muito nisso. Que é um super ponto, né? Principalmente aqui no Brasil. Que a gente tem tanta pluralidade de tom de pele e tudo mais. Então, eu achei fantástico. Ela fica exatamente do tom da minha pele. Incrível. Você consegue aí uma cobertura média construível. Dá pra chegar numa cobertura maior. Eu deixo ela um pouco mais natural. Mas dá sim pra fazer uma construção. Ela trata a sua pele. Então, além de você estar maquiada. Sua pele tá ali sendo tratada. Por quê? Ela tem pantenol. Que ajuda na hidratação. Eu tô colando aqui. Porque, né? Haja a cabeça pra lembrar tudo. Niacinamida. Como eu já disse, né? Que também é ótimo pra quem tem pele acneica. Problema de acne. Então, é uma base, assim, que funciona muito pra pele acneica. Deixa um efeito lindo. É, né? Aquele acabamento acetinado, natural. Não é aquela coisa mate, esturricada. Uma base bem, tipo, dia a dia. Excelente. Excelente. Uma durabilidade ótima. Apaixonado. E, ó, lembrando que os links, tudo que eu encontrar, deixo aqui embaixo pra vocês um box de informações. E você que ainda não deu like nesse vídeo, eu vou começar a fazer isso, entendeu? Porque vocês esquecem de dar like no vídeo. Gente, é muito importante pro nosso trabalho, pro crescimento do canal. Enfim, é uma forma só de agradecer ali o conteúdo que você tá recebendo. Enfim, então pouquíssima gente dá like nos vídeos. Muita gente assiste e não dá like. Então, por favorzinho, deixa o seu like aí embaixo. É rapidinho. Dá pra fazer pela TV, dá pra fazer pelo celular, pelo computador, enfim. Por favor, isso ajuda muito aqui no meu trabalho. O que dizer deste produto aqui, que é o contorno deles? Eu ouvia muita gente falar, via há muito tempo na internet, não sei o quê. Fiquei ensaiando pra comprar, né? Comprei. Resultado. Não uso mais nenhum outro. Desde que chegou essa belezinha aqui, já deve estar acabando, inclusive. Porque eu uso toda a maquiagem que eu faço. Na viagem. Enfim. Adoro. A única coisa que eu acho, que a embalagem ela faz meio meleca. Tipo, quando você tira aqui, como ele é meio líquido, acaba melecando aqui em volta. O meu é na cor Golden Sun, que é um dos mais clarinhos. Tem vários tons também. Inclusive, eu quero comprar um um pouco mais escuro, mais bronzeado. Tem tons frios e tons quentes. Esse meu aqui é mais pro quente. Porque eu gosto de usar como bronzer, não tanto como contorno. Esse aqui, gente, foi recebido da Shiglen. Olha como eu tô chique. Ai, pode mandar mais, Shiglen. Porque, olha, tudo que eu testei de make de vocês até agora, mereceu estrelinhas. Esse aqui é o pó deles, gente. Tá super bombado na internet. É o Insta Ready. Então, aqui nessa embalagem, que eu achei genial essa ideia, eles têm dois compartimentos. Aqui em cima, o pó compacto. E aqui embaixo, o pó solto. Então, é ótimo pra você levar em viagem, né? Porque você junta aí dois produtos em um só. O pó compacto. Eu gosto de usar aqui, na área do corretivo. Aqui embaixo dos olhos. E nas partes onde eu tenho um pouco mais de oleosidade. Pra dar aquela selada boa. E aí eu venho, faço um bakingzinho com uma esponjinha. Inclusive, essa daqui da LF Pro, que é maravilhosa. E aí eu venho, espalho, deixo ali um minutinho. E depois eu pego o pó de baixo e já venho espalhando tudo. Não fica aquela pele também esturricada. Fica uma pele bonita. Dá um disfarcezinho ali também. É como se eu estivesse fazendo um mini Photoshop. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Já tô ficando com sede. Falei demais já. Mas não tem como, né? Quando você vai falar de produto, você vai se empolgando. Tava lá e tapei esquecido. Aí quando eu fui buscar minhas coisas, eu peguei ele. E ele não venceu. Ainda bem. Isso aqui, gente, é um múltiplo da Nars. É um produto que você pode usar. Na parte das bochechas, pode usar nos olhos, pode usar nos lábios. E é muito bonito. Tem várias opções de cor. Inclusive, eles têm do orgasmo, que eu queria muito. Mas esse aqui é o South Beach, tá? Praia do Sul. South Beach. E ele tem uma corzinha assim, meio champanhe, rosado. Que ele deixa a pele ali com um blushzinho. E também já dá uma iluminada. Então eu acho que fica muito bonito pra usar aqui nas têmporas, nessa parte aqui subindo. Fica muito, muito, muito legal. Eu venho com um pincelzinho de blush. E aí vou esfumando ele assim devagarinho e tal. Dá um efeito muito bonito. Se não quiser usar iluminador, nem precisa. Porque ele já dá uma iluminada. Máscara de cílios. Não tem como não falar. Da I Love Extreme, da Essência. Essa daqui é a Crazy Volume. Que dá um super efeito no cílio. Uma camadinha só já é mais do que o suficiente. Gente, olha que maravilhoso! Marcelinho trouxe um copo d'água pra mim! Marcelinho, desse jeito eu vou ter que te favoritar. Meu Deus! Gênio! Então, enfim, gente. Uma camadinha já é mais do que o suficiente. Se quiser um cilhão mesmo, efeito postiço, passe umas duas, três camadas. A única coisa ruim dessa máscara aqui, vou ser sincerão, tá? Sincerão, sincerão. É um parto pra tirar. Mas assim, gruda que é pro resto da vida. Totalmente à prova d'água, malocuco. Nós temos outro produtinho das antigas. Quem tá na internet há muito tempo e acompanha o universo da beleza, certamente conhece isso aqui. WhatsApp da Benefit, esse iluminador aqui. Eu só tenho o pequenininho, tá? Não tenho o grandão. Acho que eu já até tive o grandão, pra ser bem sincero, mas acabei passando pra frente, porque ele nunca... Eu nunca fui apegado a ele. Mas há um bom tempo, né? Eu já falei aqui pra vocês que eu tenho gostado de usar mais iluminador em creme, né? Tipo, cremosinho assim, aplico com o dedo mesmo. E aí eu falei, ah, vou dar uma chance pra ele. Tava ali perdido. Resultado. Garrei amor eterno. Aí vamos pra perfume, gente. É difícil, né, eu falar de um perfume só, porque vocês sabem que eu não sou a pessoa fiel a perfume. Mas eu preciso falar sobre este aqui, ó, da Roger Galet. O Flor de Os Mantos. Que assim, quem me acompanha sabe que... Há muitos anos eu falo desse perfume. Ai, sério, que delícia. Que delícia. Ele é fresco. Ele é chique. Ele é maravilhoso. Infelizmente a Roger Galet saiu do Brasil já tem alguns anos. Isso aqui é... Chique. Chique, chique, chique. Podre de chique. Maravilhoso. E aí, gente, hein? Vamos falar, então, da vida, né? Vamos falar sobre coisas que eu assisti e que me impactaram de alguma forma. E eu queria dividir com vocês. Inclusive, vou começar falando sobre Glamorous, que é uma série do Netflix. Que eu confesso que eu comecei assistindo porque eu queria uma coisinha bobinha, leve, pra, tipo, literalmente passar o tempo, sabe? E aí, tava super bem avaliado lá e em alta e tal. Eu falei, ah, vou dar uma chance. Vou começar. No primeiro episódio, eu falei, é, realmente era isso que eu queria. Tipo, uma série bobinha, leve. Mas a construção ali do personagem principal, principalmente, principal, principalmente, questão, né? Mas o Marco, que é aquela gay, maquiada, que trabalha na loja de maquiagem e que vai descobrindo, todo, vai se empoderando, sabe? Então, eu me vi muito naquele personagem. Só, né, quem me acompanha sabe que eu tô aqui na internet há 12 anos falando de maquiagem e me maquiando, enfim. Fui, aos poucos, me libertando de alguns medos até chegar, né, num rímel, num blush, enfim. Mas como ele, essa série, esse personagem, ele mostra de uma forma muito sensível um pouco dessa, desse outro lado ali do queer boy, digamos assim, né? Que é esse menino viado, que gosta de maquiagem, que gosta de usar uma roupa feminina, que gosta de, né, de mesclar ali o masculino com o feminino, enfim. E que se sente livre pra fazer isso. Mas, em alguns momentos, vai se sentir constrangido e vai tentar passar por cima disso pra agradar os outros. Então, isso me tocou muito, porque eu vi muito de mim, principalmente lá no começo. Então, assim, você acha que, ah, eu não sou um padrão, eu não sou, tipo, nunca ninguém vai olhar pra mim e não sei o quê. Então, tem várias coisinhas ali, várias críticas nas interlinhas que vale muito a pena assistir e observar. Então, a série é muito gostosa com a Cattrall lá, Kim Cattrall, de Sex in the City. Ela faz a dona da marca de cosméticos. Tem os boys maravilhosos, o filho dela, tem o boy do Marco também. Tem o outro boy que trabalha na empresa. Enfim, tem vários boys. A trama é super gostosa, leve, divertida. Fala sobre maquiagem, que é uma coisa que eu amo. Então, assim, realmente a série ganhou meu coração. Já estou triste que, né, terminei e doido pela próxima temporada. Espero que tenha. Então, vale muito a pena. É uma série leve, gostosa, mas que ao mesmo tempo tem toda essa questão, né, da crítica e, né, da realidade de muitas pessoas. E como eu passei por algo parecido, então eu consigo completamente entender aquele personagem e me ver representado e me ver a história dele contando um pouco da minha também, sabe? Então foi muito legal. E outra coisa que a gente assistiu, que a gente ficou impactadíssimo, é a nova temporada inteira de Black Mirror. Mas tem um episódio, gente, Beyond the Sea. Meu Deus, é o episódio mais longo dessa temporada. Cara, eu não sei explicar, não. Eu não sei explicar, é uma reviravolta, é uma loucura, é uma loucura aquilo. Tô com medo de começar a falar e acabar dando spoiler, mas enfim. Por fim, são dois astronautas que eles estão numa missão. E aí eles têm, como se fossem clones aqui na Terra, enquanto eles estão lá. E eles conseguem ir e vir da missão, lá da nave que eles estão, pra Terra. Só que aqui na Terra, é como se eles fossem... É como se eles fossem, não. Eles são robôs. Só vem como a alma deles, digamos assim. E aí eles entram no robô e fazem as coisas da Terra. Tem família e tudo mais. Só que aí nisso vira uma grande reviravolta. E aí quem quiser saber mais vai ter que assistir. Porque nem precisa assistir os outros, apesar de todos serem muito bons. Mas esse episódio eu achei fantástico. Primeiro que ele é longo, tem uma hora e tá lá, parece um filme. E é realmente muito bom. Sabe aquele... Quando chega no fim, você fala... Meu Deus. Eu e o Marcelo, a gente ficou assim, ó. Atônito, sabe? No final. Você demora pra voltar, tipo, tirar o crédito da Terra. Você fala... Meu Deus, o que aconteceu? Então assim, assistam. Depois vocês vêm aqui e me contem. De filme mesmo, gente. Eu acho que a gente não viu praticamente nenhum. A gente foi ver A Pequena Sereia. Que eu, sinceramente, não amei. Não achei... Esperava mais. Porque o que eu acho? Eu adorei toda a parte, né? Da Ariel ter mudado o estereótipo. Enfim, achei várias coisas muito positivas no filme. Só que eu acho que, por ser um live action, né? Que é essa tentativa de trazer mais próximo da realidade. Eles tinham que dar uma alterada em algumas coisas. E eles mantiveram exatamente a mesma coisa do desenho. Que é lúdico. Então eu acho que, assim, ali você começava a ficar meio... Um negócio meio fora da casinha, sabe? Eu gosto mais quando é um pouco mais real. Que você realmente acha que aquilo aconteceu. Ou que aquelas pessoas existem. Enfim. Então eu acho que nisso eu não curti muito. Se você assistiu, comenta aí o que você achou. Eu amei a atriz. Amei o príncipe também. A Úrsula, achei que ela dá um tapa de interpretação. Pra mim foi o melhor personagem. Mas essa falta de realidade no live action me incomodou um pouco. Então, assim, aquela cena... Bom, todo mundo acha que já viu A Pequena Sereia, né? Então não é muito spoiler. Mas aquela cena que, tipo, tá todo mundo ali brigando no mar. Que vem a Úrsula gigante do desenho. Eles mantiveram a mesma coisa. E, tipo, é muito fora do normal, sabe? O príncipe lá com mil ondas em cima e não sei o quê. E nada acontece. Ele sai pleno. Então, assim, na minha cabeça, acho que tinha que trazer um pouco mais pra realidade. Mas, enfim, foi um bom filme. Disney, sendo Disney. As músicas maravilhosas. E foi isso, gente. Acho que foi basicamente isso. Que eu tinha pra falar. Que eu tinha pra mostrar. Que eu tinha pra apresentar e pra indicar pra vocês. Lembrando que a lista com os produtos, as coisas vão estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo, no box de informações. E aí, eu quero que você me conte aí nos comentários. Se você quiser contar vários, tudo bem. Mas qual foi a coisa que você mais gostou de usar aí no último mês, nos últimos tempos. É que esse vídeo não vai no começo nem no final do mês, né? A gente tá no meio do mês. Mas me deu vontade. Então, comenta aí, dos últimos 30 dias. O que que mudou sua vida? O que que você descobriu? Ou o que que você voltou a usar? O que que você tem amado usar? Pode ser de limpeza, de cozinha, de comida. Um filme que você tem assistido, que foi maravilhoso. Que é legal pro pessoal pegar indicações também. Então, vamos usar aqui dos comentários pra gente papear e indicar coisas uns pros outros. Tá bom? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau.